TV Planeta Setanejo. Oferecimento My Cris Camisaria. Acesse mycris.com.br. Vestindo homens e mulheres com elegância. Cadore Malhas, a mudança está na moda. Acesse cadoremalhas.com.br. Tapetes Júnior. Acesse tapetesjúnior.com.br. O tapete que está sempre aos seus pés. Eu tenho o poder! Mais uma noite de festa. Mais uma vez estou chegando. TV Planeta Setanejo. Apresentação Jefferson Bianchi. Olá, gente! Telespectadores mais amados do Brasil. Está no ar o Planeta Setanejo. E para animar a nossa festa, vem ele, nosso cowboy apaixonado. Cheio de estilo, Jefferson Bianchi. O cowboy mais apaixonado do Brasil. Ele gosta! Vamos juntos! TV Planeta Setanejo. É muito bom ter o carinho da sua audiência. Como é que você está? Tudo bem? Espero que sim. Para você que está nos acompanhando, uma ótima manhã de domingo. Ou a qualquer momento, uma ótima noite. Um bom início de semana, um bom final de semana. Não importa o momento que você esteja assistindo a gente. Saiba que a gente faz esse programa pensando exclusivamente em você aí do outro lado. Tudo bem, Rubinho? Amigo pelo Brasil. Minha parceira Maria Joaquina do Amaral Pereira Góes. Tudo bem com você, Maria Joaquina? Tudo certinho, Jefferson? O que aconteceu esse dia, gente? Olha só. Um parente da Maria Joaquina, um alemãozinho lá perto da terra dela. Cuidado quando falar do Fritz, que ele é prapo. É. Ele queria dar um up, né? Ele queria dar um up, aquela coisa toda, na relação. E foi para um sex shop. Chegou no sex shop e a moça perguntou para ele. Pois não, senhor? Eu quero fazer aí com a minha esposa. Quero fazer uma coisa diferente, aquela coisa toda. Aí ele diz assim, olha. O lançamento, o negócio aqui agora é a calcinha comestível. Isso aqui é sensacional. Ah, cara. E tem de sabores? Sim, tem de sabor, tem tudo, aquela coisa toda. Então me vê logo cinco. É de comer. Me vê logo cinco e vê pra mim sabor de batata. Eu vou dar uma batata. Por que batata? É pra combinar com o cheiro de bacalhau que tem lá em casa. Pensa, Maria Joaquina. Mas o Jefferson, mas aí já não era o Fritz, era o português. Ah, mas o Fritz também tem bacalhau, que é batata. Só pra dar uma pecadinha. Mas quando você não é o Fritz, vai ter pecadinho cheio. Tu vai ver, tá fazendo aula daqueles carretê e MMA. Ai, meu Deus do céu. Te cuida. Vamos lá, gente. Vamos curtir agora a Franny Bee no TV Planeta Sertanejo. Quebra tudo aí, Franny. Vamos lá, gente. Eu quero ser no rosto a expressão de um riso teu Eu quero ser nos olhos o caminho, a direção A frase certa no momento que deixa sem ação A letra da poesia é um turbilhão de sensações E na música a melodia que te faz chorar E na música a melodia que te faz chorar Você é um vício, tá sendo difícil de me controlar Você é uma mancha que não se desmancha Não paro de pensar Na verdade você é meu tudo Eu amo te amar Na verdade você é meu tudo Eu amo te amar Eu quero ser o motivo que te faça suspirar Eu quero ser a emoção que faz teu peito palpitar A frase certa no momento que deixa sem ação A letra da poesia é um turbilhão de sensações Na música a melodia que te faz chorar Na música a melodia que te faz chorar Rebola, requebra, desliza, arrocha Remexe e pega fogo que Léo Santos finaliza Quando eu chego na balada a mulherada passa mal Sou devasso violento, no arrocha eu sou tal Já me deram o apelido de Léo Santos animal Na balada eu passo rodo, ainda tô uma geral Sou pegador, namorador, só saio com gatinhas Estilo boy, só pego top, elas piram na minha Mas pra me ter tem que fazer arrocha direitinho Dedinho na boquinha e desce bem devagarinho Delícia! Desce! Sobe! Arrocha! Rebola, requebra, desliza, arrocha Arrocha, remexe e pega fogo que Léo Santos finaliza Rebola, requebra, desliza, arrocha Remexe e pega fogo que Léo Santos finaliza Quando eu chego na balada a mulherada passa mal Sou devasso violento, no arrocha eu sou tal Já me deram o apelido de Léo Santos animal Na balada eu passo rodo, ainda tô uma geral Sou pegador, namorador, só saio com gatinhas Estilo boy, só pego top, elas piram na minha Mas pra me ter tem que fazer arrocha direitinho Dedinho na boquinha e desce bem devagarinho Delícia! Desce! Sobe! Arrocha! Rebola, requebra, desliza, arrocha Olha, você curtiu um Franny B aqui no TV Planeta Sertanejo E Léo Santos, hein? A Franny e o Léo que estão com um show muito legal Você aí que é contratante do Brasil inteiro Tá afim de fazer um show sensacional Entre em contato com a Franny B ou com o Léo Santos É sinal de casa cheia O Léo que tá com uma banda muito legal Por sinal, o Léo que fechou, né? O show 4 anos do TV Planeta Sertanejo E daqui a pouquinho tem a segunda matéria do show Muito legal, eu convido você a ficar até o final Pra curtir junto com a gente Bora pro intervalo comercial? A gente volta já Portanto, te ajeita aí no sofá Que hoje o bicho vai pegar Som na caixa, Rubinho Será que ninguém vê que ninguém mais quer compromisso? É, tô namorando, não Eu só tô ficando Bebado É, tô namorando, não A moda está em constante mudança É por isso que mudamos nossa logo Cadore Malhas A mudança está na moda www.cadorimalhas.com.br Santa Catarina